A escola infantil Cantinho Feliz, que está sob a gestão da Secretaria de Estado da Saúde, tem uma história de mais de 30 anos de funcionamento. É uma unidade que faz parte da cultura institucional e que ajudou no cuidado das crianças de várias gerações de sanitaristas. Essa escola tem essa importância em razão de que 52 famílias dependem desse cuidado para poder continuar procedendo o seu trabalho. Neste ano, as mães e os pais foram comunicados no dia 4 de fevereiro de que a unidade seria fechada. Eu tenho dois filhos lindos, um mais lindo que o outro. A Raquelzinha saiu no final do ano passado do Cantinho Feliz e está indo para uma escolinha municipal e aguardando a formatura, porque a gente quer que o Cantinho Feliz abra novamente e ela tenha a oportunidade de receber o canudo das mãos da diretora da escolinha. O Manolo está vindo para o Maternal 2. Foi muito feliz aqui desde o berçário, assim como a Raquel. Nós morremos de saudade de chegar nesse portão aqui e entregar as mochilinhas das crianças para as mãos das professores. O meu filho, ele foi acolhido aqui nessa creche, que nos trouxe muita tranquilidade, porque através disso a gente conseguiu dar continuidade da nossa vida, da nossa rotina, sabendo que aqui ele estava bem cuidado, ele estava bem assessorado pelas nossas professoras. Aqui as crianças se sentem à vontade, as crianças são amadas, aqui nós temos alimentação, nós temos disponibilidade dos funcionários para cuidar das crianças e por isso a gente se sente tranquilo, porque somos profissionais de saúde que precisamos de tempo e tranquilidade para estarmos dedicados às atividades da CESA. A gente foi informado agora no começo de fevereiro que infelizmente essa creche poderia ser fechada. Isso nos trouxe muito desespero, muita angústia, muita insegurança, porém com a intervenção do nosso sindicato surgiu uma luz no fim do túnel. Nós fomos até a Secretaria de Estado da Saúde, em comissão de pais e mães, eu sim de saúde, para discutir sobre a situação da escola. E obtivemos do gabinete do secretário o compromisso de manter a escola em funcionamento até que o processo de municipalização seja finalizado. A esperança é bastante grande. Eu aguardo ansiosamente para que a gente possa ter as nossas crianças novamente aqui nesse espaço. Legenda Adriana Zanotto